E aí Altamir, beleza? O que vamos fazer hoje? Hoje vamos fazer uma isca para pegar a lesma na horta Isca para pegar a lesma na horta Isso é verdade? Pega Altamir Nós fizemos e pegou né? Pelo menos diminuiu, vamos dizer que não acabou com tudo mas diminuiu né? Porque a gente não gosta de usar produto químico né Altamir? Então o nosso pé de morango mostra ali qual é a lesminha Altamir Essa aqui Essa lesminha é da na horta Ela come muitas coisas que dão na horta Olha ali Ela é uma desgraça Como é que é? Ela está dentro do caramujinho ali Do caramujinho né? Olha ali ó E ela dá na morangueira Mostra para a turma como é que fica o morango Altamir Assim Ela chupa ali dentro né? Mostra aqui direitinho Vira ele para cá um pouquinho Isso E outro como é que ele fica Altamir Aí apodrece Ela chupou ali Apodaceu a base dele em cima E a gente não consegue aproveitar o morango Não Mas ela come outras verduras também né Altamir? Também Come a couve Come as folhas verdes Come tudo né? Tudo Vamos mostrar os nossos morangos Depois que a gente Que a gente Botou essa simpatia Como é que eles ficaram? Qual é algum aí Altamir? Ele já colheu de manhã Mas nós vamos colher agora também Olha ali Acho o morango tão bonito agora É Um ou outro ainda está doente né Altamir? É assim né? Fica mais Mas tão bonito Não tão feio né? Tão bonito né? Tá Vamos mostrar para a turma Como é que é essa lesmicida natural O que que você usa Altamir? Leite Um potinho né? Primeiro a gente faz um potinho assim ó Isso aí na verdade É o É um vaso que vai debaixo De uma De um De um Um prato de um vaso né Altamir? Um prato de vaso E você botou o que ali em cima? Papel higiênico? Papel higiênico Certo Com a beirada até embaixo Para que? Para a lesma subir né? Para a lesma subir Bota ali então Já bota direitinho Já bota o papel higiênico por debaixo Isso Bota debaixo do vaso Altamir Papel higiênico Isso Você vai botar aí E o que que você vai botar aí? Aqui nós vamos botar leite Leite Já Qualhado né Altamir? Vai molhar com leite E aí Ao invés de ir no morango A lesminha Vai aí Né? Isso E tem que ter aquele cantinho ali Para a lesma subir Subir Né? A lesma sobe por ali Ali ele não molha Vocês viram? Né? A lesma sente o cheiro Do leite azedo E vai ali Ao invés de ir no morango Você deixa isso aí onde está Na morangueira? Pode deixar aqui Ou botar lá no meio Pode botar lá no meio É E se você não quiser fazer com vaso Tem outra coisa para fazer Altamir? É isso aqui né? Pode pegar uma esponja Uma espuma Isso aí o que que é? Aquelas espumas gente De fazer arranjo de flor né? Isso aí é Que é bem permeável É bem porosa Ele vai cortar umas duas fatias Assim ó Olha ali ó Então vai numa flor de cultura Pega isso aí É o tipo de uma esponja Mas só que é mais dura Né? E olha ali ó Como é que ele tá fazendo Ele tá cortando E o que que você vai fazer Altamir? Vai molhar no leite né? Vai molhar no leite Pode até molhar ali dentro Altamir Pode botar Ali Bota leite em cima Pra turma ver Olha ali Vai empapar no leite Isso aí vai azedar Vai ter a mesma acidez Do morango Né? E vai atrair a lesma Que ao invés de ir lá comer o morango Vai ficar ali Isso aí E aí diariamente ele passa aqui E tira as lesmas Faz a limpeza com a mão né? Pode botar num cantinho e no outro né? É Ó vamos fazendo isso aqui Que tá bem O grande problema disso Altamir É quando chove né? É Aí ele tem que fazer o que? Tem que tirar né? Tem que fazer de novo né? Fazer de novo Ou tirar ou faz outra vez E o leite seca no sol né? Isso Então é uma Eu não sei se é uma simpatia ou não é A gente aprendeu isso aí com um grande plantador de morango que ensinou pra gente Sim E pra nós está funcionando né? Então isso aí você vai botar onde Altamir? Vou botar cá nesse canto de cá né? Uhum Olha lá Aqui já teve um que elas já andaram em cima já tiremos né? E já roeu né? Já roeu né? Não ela anda em cima e deixa essa cola ali Ah ela deixa essa cola Aí eu tirei elas hoje de manhã né? E tinha lesma aí? Tinha em cima é Por causa do leite né? Certo Aí vamos molhar mais um né? Uhum Pelo menos diminui a colônia de morango podre né? A colônia de lesma nos morangos né? É aí eles não vem comer o morango né? Uhum Ó botamos no meio aqui nesse meio aqui Certo Aí de noite ou amanhã cedo ou fácil Ó a nossa couve está bonita A gente usou a técnica do ovo né? Sim Quem quiser aprender a usar a técnica do ovo Dá uma olhada no nosso canal do Youtube Isso aí é Né? E quem quiser aprender a técnica do do leite É só fazer como a gente está ensinando aqui O leite você deixou fora da geladeira durante quantos dias Altami? Quatro dias Quatro dias fora da geladeira aberto Aberto Ó lá gente lá está a nossa cachorra pérola ó Que é a nossa outra mascote ó Tá deitada em cima do nosso canteiro Ah pérola não Te pega Altami vai te pegar daqui a pouco Então Altami Vamos colher os outros moranguinhos pra ver Pra mostrar pra turma como é que eles estão saudáveis? Esse é o que eu tirei né? É Olha aí Aqui ó os quatro que eu tirei Vai ficar mais um aqui Tem mais um aí Arranca Você já tinha colhido hoje? Já colhi de manhã né? Aham Aí eu deixei algum pra nós fazer ó Aqui nesse pé ali não tem? Nesse aqui da frente? Ah tem um aqui Um aí Então de lá ele colheu Olha ali Bom Então pessoal Vocês sacaram hoje Olha ali ó Como é que tá Como é que se faz uma armadilha pra pegar lesma na horta né? O segredo é papel higiênico Pode ser guardanapo Pode ser papel toalha Pode ser até um pano né Altami? Sim pode ser um paninho Pode ser um paninho Molhar ele com leite azedo Isso Quatro dias Ah Deixar no meio da horta Pode usar Se não quiser usar o papel Usa uma esponja Pode ser uma esponja de floricultura Pode ser também Essas coisas aí né? Isso aí ó Então pessoal Uma dica bem legal de janeiro amador O que que nós vamos fazer agora Altami? Cuidar pra entrar no Youtube né? Onde mais? Instagram E no Facebook Um milhão e cem mil visualizações nos nossos vídeos Altami? Muito bem Quinze mil inscritos no Youtube Oitenta e seis mil no nosso canal, na nossa fanpage do Facebook E quinze mil na nossa página do Instagram Então pessoal, vamos ajudar o janeiro amador aí Comenta, curte e compartilhe Isso aí O Altami está trabalhando muito legal Ficou um tempo agora Viajou É isso Foi dar uma cuidado do sítio dele Isso aí é E agora a gente voltou né Altami? Então pessoal Quem quiser aprender dicas e técnicas pra cuidar de horta, pomar e jardim Visite os nossos canais no Youtube, no Instagram e no Facebook Valeu? Valeu Obrigado Altami Obrigado Um abraço pra você